que o canal está morrendo. Não é bait, não é drama, não é jogada, realmente é a real. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victorie Mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E o vídeo que eu queria falar aqui hoje é um pouco diferente dos outros, é um papo um pouco sério. Mas mesmo que você só esteja aqui no meu canal pelos games retro, esse vídeo tem muito a ver com isso também. Vocês provavelmente, se me acompanham, acompanham também o canal do Hard Level. Eu estou aqui com 4 mil inscritos, ele está com 170 mil, que para mim agora parece um sonho inalcançável. Muito, assim, imagino quantos anos fazendo vídeo eu não preciso para chegar lá. E o conteúdo dele é realmente incrível. Ontem ele postou um vídeo anunciando que o canal está morrendo. Ali ele explica muito bem, é um vídeo com várias camadas. Dá para ver que ele, além de manjar muito dos consoles, ele manja muito da história do YouTube também. Ele sabe, no vídeo dele ele menciona sobre o Adpocalypse, que é o apocalipse dos ads, né? Das publicidades aqui no YouTube, que aconteceu há alguns anos atrás. Só que a plataforma, ela vem mudando muito desde 2017. Teve alguns youtubers bem grandes que cometeram algumas atitudes bem idiotas na plataforma, que obrigou a plataforma a se mexer porque ela foi cobrada das empresas que anunciavam aqui na plataforma. E o Google e o YouTube, né? A renda deles é de publicidade. São empresas não de tecnologia praticamente, de marketing, né mano? Mas alguns pontos e números exatos que ele mencionou, como por exemplo, há três semanas atrás o conteúdo dele começou a cair. De três semanas para cá o canal foi ladeira abaixo. É muito parecido com o meu, cara. O meu também há três, quatro semanas atrás mais ou menos, de repente ele começou a despencar. E eu tenho a impressão que vários não estão sendo entregues. Parecido com o que o canal Hard Level está passando agora. Ele levanta ali algumas teorias que eu achei bem interessantes. Ele disse que espera que seja só um bug que vá passar, que é algo temporário do algoritmo. Eu realmente quero acreditar que é um bug na plataforma e que isso vai ser consertado. Mas existe sim a possibilidade de não ser. Eu, que não tinha falado isso para ninguém ainda, eu estava aqui meio que na minha, eu senti que isso começou a acontecer quando, há mais ou menos três semanas, um mês atrás, quando eu postei um vídeo ensinando a instalar GTA III, eu acho, no PS Vita. E esse vídeo foi, já foi logo bloqueado, assim, desmonetizado e não podia menores de 18 anos. Contestei, porque o vídeo, eu já começava ensinando a comprar na Steam. Eu abria o site da Steam, adquiria o jogo no vídeo, usava os arquivos da Steam. Um vídeo 100% correto, assim. E depois de alguns dias, sem eles aprovarem, eu fiquei com medo e deletei. E foi meio que do dia que eu deletei aquele vídeo que começou a despencar. Que começou, tipo, não sei o que está acontecendo. Muito parecido com o que ele falou ali. Pode ser que seja uma lista negra, né, usando as palavras que ele usou. Realmente o meu canal caiu numa lista negra, tá? Eu não sei exatamente qual o motivo. Ele explica ali, por um momento até um pouco bravo, né, que o canal não está ensinando a instalar jogo pirata, nem nada assim. Eu já expliquei isso, vou explicar de novo. Primeiro que modificação de console no Brasil não é ilegal, tá? Não é nenhuma lei que proíbe isso. Em vários outros lugares do mundo também não é ilegal. Tem poucos países do mundo que realmente é complicado, tipo Japão, Austrália e tal, mas aqui é legalizado. Segundo, que eu não vendo o jogo, eu não compartilho o jogo, não dou link pra vocês pra compartilhar. E o que eu mostro pra vocês fazer aqui, pode fazer com jogo original. Eu tenho aqui jogo original. E eu, cara, eu completamente vivo pela mesma regra. Eu também em nenhum vídeo compartilhei jogo, nem nada, ou link. Eu nem ponho nenhum tipo de link em nenhum vídeo. Às vezes, talvez a nossa moral não seja o suficiente. A gente saber que é moralmente certo o que a gente está fazendo, porque não é contra a lei, pode ser que seja um novo Adpocalypse. Eles estão, talvez, fechando o cerco. E todo mundo que fala sobre, talvez, emulação, entra no pote de pirataria. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tava até... Foi engraçado que eu vi o vídeo dele, porque antes de assistir o vídeo dele, eu tava pensando, tá, então talvez seja melhor eu nunca mais fazer nenhum vídeo ensinando nada, só gameplay, ou talvez seja melhor eu ter um outro canal só pra ensinar esse canal, só pra falar de novidades e gameplay, sei lá, testes, pra tentar fugir desse algoritmo maluco que começou a aplicar em cima de mim algumas semanas. E eu já nem sei se é temporário ou não. De repente, mesmo que eu ponha todos os meus esforços em fazer vídeo todo dia, esse algoritmo que tá segurando os vídeos, eu sinto que eles estão com muito menos alcance. Não sinto. Eu tenho aqui o gráfico pra mostrar, olha só o crescimento que ele tava antes. Eu nem tava postando todo dia quase. E aí, de repente, começou a cair, comecei a postar todo dia, e eles só não tão levantando, não tão segurando. É muito estranho, é muito estranho. Outras coisas que me impressionaram ali no vídeo dele foi... Ele comentou... Putz, cara, ele tá com 170 mil inscritos. Eu tenho 4 mil. Pra mim, chegar em 170 mil é um sonho muito distante, que provavelmente eu não vou conseguir. E, tipo, as chances de eu conseguir isso daí é 1 em 99 pra menos ainda. E mesmo assim, o número que ele tá sendo um sonho pra mim, uma meta pra chegar, ver ele ainda se esforçando e tendo essas mesmas dificuldades que eu sinto agora ainda, principalmente porque ele mencionou ali, ele tem 170 mil inscritos. E os vídeos dele... Não, porque eu sei que às vezes os inscritos vieram muito tempo atrás, coisa assim. Mas ele só tinha 14 membros ou 15 membros. Membros aqui eu tenho pouquíssimos. Eu tenho, acho que, 14, 15 membros pra um canal de 170 e 3 mil inscritos. É menos membros do que eu tenho aqui no meu canal, de 4 mil. Eu não quero comparar nem nada assim. Eu só quero, na verdade, falar pra você. Se você curte o meu conteúdo e curte o dele também, vira membro lá dele, tá? Ele comentou que nesse último mês ele não conseguiu juntar 100 dólares pra tirar o AdSense. O AdSense, pra você receber, pra ele te pagar, você tem que juntar 100 dólares. Quando você junta 100 dólares ali, não importa se é no mês ou mais meses, ele te paga. Nesse mês aqui, estamos no dia 20, eu não vou conseguir receber, porque eu não juntei 100 dólares. Eu só vou poder receber no mês seguinte. É o meu segundo mês com AdSense. Eu tenho muito pouco view e, sei lá, entre as 50 e alguma coisa, dólar. Também não é 100 dólares. Mas, pô, eu esperava, eu gostaria de que quando eu estivesse com 170 mil, não precisasse esperar mais de um mês pra tirar dinheiro. Teve um momento que ele apontou que todos os vídeos dele quase já são desmonetizados logo de cara e demoram muito pra aprovar o vídeo. Às vezes, mais de semanas. Só que a YouTube identifica alguma coisa que é falada no vídeo e tal, e meus vídeos já estão com o selo amarelo logo de cara. Eu posso solicitar uma análise manual? Só que acontece, galera, que essa análise manual tá demorando muito, cara. Isso tá prejudicando muito o canal. Tá matando o canal essa demora. 7, 10, 15, 20 dias. É uma história que eu já ouvi também, de outros canais. Será que é quando a gente pede esse tipo de revisão, cara? A gente pode dar azar de ser alguém muito filho da mãe? Uma vez o Titi Clash me falou isso. Eu acho que pode ser verdade. O Titi Clash é um outro YouTuber que fala de PS Vita. E ele falou, toma cuidado quando você pede revisão. Porque alguém pode olhar e não curtir o seu conteúdo e te colocar ali numa lista negra. Como eu disse, coincidiu muito, muito. Acabado de pedir revisão, ele tem um vídeo e aí começou a cair muito esses números. Mas ao mesmo tempo também, foi há 3, 4 semanas atrás, quando ele comentou que isso começou a acontecer com o canal dele. E ele mencionou ali outros, o Rato Borrachudo e outros YouTubers que falaram apertamente sobre o mesmo assunto. Eu achava que o alcance, ele tava relacionado à desmonetização até. Mas aparentemente não. Aparentemente não, porque eu tô vendo alguns outros canais reportarem também problemas parecidos. As pessoas não recebendo vídeos, quedas nos números e tudo mais, as coisas que eu tenho enfrentado aqui. O Rick, o editor, ele tem um canal de 280 mil, se não me engano. Tem o CPU no meu gabinete, que tem um canal mais ou menos do mesmo tamanho que o meu. E o Rato Borrachudo, que é um canal de 4 milhões. Vocês perceberam algo assim? Vocês viram outros YouTubers falando sobre isso? Vai lá, assiste o vídeo dele, eu vou colocar aqui na descrição. Aproveita, vira membro dele, se inscreve, comenta. Faz tudo lá no vídeo dele. Não precisa fazer nada aqui no meu vídeo hoje não. E quero saber a opinião de vocês. Eu juro, eu tava cogitando hoje e falei, não, então talvez eu vou me esforçar mais no meu canal de One Piece. Porque toda sexta-feira tem capítulo novo de One Piece. Eu faço ali uma leitura, posto um vídeo por semana, demoro pra postar. Nem levo ali muito a sério. E hoje, antes de assistir o vídeo dele, eu tava pensando. Nossa, esse palco é melhor eu começar a postar um vídeo no Vitoriemini e um vídeo em outro canal. Pra ver se o outro começa a crescer que nem o Vitoriemini tava... Que nem esse meu principal tava crescendo antes. Mas aí eu vi o vídeo dele e passei o dia, o dia todo pensando. Vai lá, vai lá. Vira o membro dele, faz essas coisas lá. E entra no meu site victoriemini.com ou .com.br, tanto faz. Pode acessar do seu Android, do seu iPhone, do seu computador. Ele tá bonito pra todas as plataformas. E se você entrar ali no PlayStation 2, vocês vão ver um vídeo do Hard Level. É o melhor vídeo do Brasil, ou talvez até do mundo. Te ensinando a instalar ali o OPL e o FreeMacBook no Memory Card de um PlayStation 2. Ele é surreal. O jeito que ele organizou as informações. Se um dia você tiver um Play 2 em mãos, é o canal dele e é o vídeo dele que você tem que ir atrás. Eu cogitei quando eu comecei a brincar com o meu Play 2 em fazer vídeo, mas não dá pra se comparar a pesquisa que ele faz, a seriedade do trabalho dele. Dá uma luz aí. Se alguém souber de alguma coisa, como que eu posso também... Eu tô numa lista negra? É isso? É a teoria da conspiração? Tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar? Não sei. Não sei. Talvez me posicionar melhor, mudar a descrição do meu canal. mudar as tags do meu canal. Eu não ponho palavras como emulação nem nada. Eu ponho retro gaming. Eu ponho coisas desse tipo. Mas eu não vou parar de fazer vídeo, não. Se você curte o meu conteúdo, o jeito que eu falo, e gosta de trocar ideia aqui, fazer parte da comunidade, eu não vou parar. O hard level também não vai parar. A gente só quer compreender melhor a situação pra poder continuar jogando dentro das regras. Se as regras mudaram, avisa a gente. A gente se adapta. Tô bem perdido. Espero que vocês... Lembre que aqui na descrição tem o canal dele. Se inscreve, deixa o like, vira um membro e faz esse vídeo chegar até eles lá. Comenta nos vídeos que chegou lá por causa do meu canal e se inscreve lá. Demorou? Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emini, como sempre. Eu volto no instante. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho